E aí galera, beleza? Seja muito bem-vindo ao meu segundo vídeo aqui no YouTube. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, porque tem muita coisa legal vindo aí pela frente. Então galera, antes de continuar aqui com meus vídeos, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho. Então, é o seguinte, como vocês podem ver, eu sou essa pessoa aqui, eu sou uma pessoa tímida, que não está conseguindo se expressar direito, que não tem as palavras certas para dizer na hora certa, mas galera, eu estou tentando fazer uma coisa aqui que eu nunca fiz na vida, que eu tenho dificuldade, que eu tenho vergonha, é complicado, mas eu quero superar esse meu medo, eu quero superar essa minha dificuldade. Eu quero superar esse meu medo conforme eu for fazendo meus vídeos. E eu quero isso para vocês também galera, eu quero que vocês consigam fazer o que vocês querem, não importa a área que for, se é no inglês, se é em qualquer outra área, entendeu? E eu não sou mais que você galera, se eu conseguir, se eu me tornar fluente no inglês fazendo meus vídeos, você também vai conseguir cara, eu quero que você se sinta à vontade para começar a falar inglês também, entendeu? Eu quero lá na frente poder receber seus comentários dizendo, nossa cara, muito obrigado, você me ajudou bastante, você teve coragem para fazer uma coisa que você nunca fez na sua vida, que você tinha dificuldade, e hoje eu me sinto muito bem para fazer o que eu quero, eu estou conseguindo falar inglês também, e a única coisa que eu gostaria de pedir para vocês galera, que vocês se inscrevessem no meu canal, que curtissem meus vídeos, que compartilhassem com quem tem dificuldade aí para falar inglês também, que tem vontade de falar, porque como diz o ditado, E para hoje, eu vou estar falando um pouco sobre o meu dia a dia em inglês, então, let's go! Então, vamos lá galera, como vocês podem ver aí, eu estou fazendo meus vídeos nesse formato, porque eu não tenho computador, estou fazendo pelo celular, espero que vocês compreendam galera, porque como diz aquele ditado, Quem não tem cão, caça com o gato, não espere para amanhã o que você pode fazer hoje, não importa as ferramentas que você tem. Então é isso aí galera, e hoje eu vou estar lendo um pouco mais devagar aí, porque no meu primeiro vídeo eu estava ansioso com o momento, não sabia como lidar, mas hoje eu vou tentar fazer uma, fazer mais melhor aí para a gente. I wake up at 6 o'clock in the morning, then I get up of my bed, and then I go to the bathroom, I wash my face, and after I go to the kitchen, and make the coffee, and I have the breakfast, and then I dress at my company's uniform, and go to my work, I go to work by motorcycle, my work is 10 kilometers away from my home, I take about 15 minutes to get at my work, I start to work at 7 o'clock in the morning, and leave at 6.45 p.m., so it's time to go home, I get home about 6 o'clock p.m., I take a shower, and I talk a little with my wife and daughter, I ask how was there day then, I go to study, I study until the bed time, and that's my daily routine. É isso aí galera, ó, então vocês podem estar voltando o vídeo aí e acompanhando a parte que está em inglês para treinarem o seu listening, e depois voltem novamente o vídeo e vão acompanhando a parte que está em português, porque dessa forma vocês vão assimilando as palavras e vão ganhando vocabulário. Se você gostou do meu vídeo, não se esquece de se inscrever no meu canal, dar aquele thumbs up e ativar o sininho para receber as notificações dos meus próximos vídeos, porque... See you in my next videos! Bye for now! Tchau, tchau, tchau!